Música 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 A gente vai! A gente vai! Olha lá! Tá tão cansado que... Olha lá! Pega aqui do lado de ela. A onda vai lá levar ela. Para de barco. Tá bom? Deixe diferente. Bota aqui, ó. Eita. Puxou. está bonita, a maré é muito seca, não está dando ideia. Vamos ver o que está saindo. É uma bandeirinha. Não, não está falando. Não, não está falando, não está falando. Ah, deixa aí. Fazer. É, está para lá. Para lá.